Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho antes. Eu sou engenheiro de computação e depois eu fiz mestrado em negócios, depois eu fiz doutorado em blockchain e inteligência artificial. Em blockchain eu estudei basicamente escalabilidade, que foi um problema que basicamente nasceu e foi discutido a partir de 2018, final de 2017, quando as redes saturaram, teve aquela grande demanda. E desse meu estudo sobre escalabilidade, eu acabei criando a Rato. A Rato é filho da minha tese de doutorado. E conforme o Bernardo já falou, o mundo hoje está caminhando por uma direção de tokenizar coisas. Depois que o Bitcoin foi criado, criaram o Ethereum e a gente acabou chegando no dia de hoje. E as pessoas estão experimentando o modelo de negócio. Eu acho que isso é muito importante. Descobrir quais modelos funcionam, quais modelos não funcionam. O que dá dinheiro e o que não dá dinheiro. Então, na rede do Ethereum hoje, que é a principal plataforma onde os tokens são criados, já foram criados mais de 190 mil tokens de ERC20. O que é um número muito surpreendente, dado o tamanho do mercado. E ainda não se é uma coisa em larga escala, com grande adoção. Desses 190 mil, mil ainda estão ativos. Pouco mais de mil tokens ativos. Então, 139 mil já morreram. Ou já foram abandonados. Eu acho que eu entendo que isso é um processo natural. E super importante de se entender. O Routiner, hoje, quando ele abriu aqui, ele falou, a busca pelo killer app. A busca pelo que dá dinheiro. Pelo que revoluciona. Pelo que tem larga adoção. Pelo que as pessoas estão usando. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Então, eu acho que é um grande avanço ter 190 mil tokens criados. O que me impressiona mais ainda é que hoje é muito difícil criar um token. Eu não sei quantos aqui na plateia já criaram um token algum dia. Pode levantar a mão. Quem aqui já criou um token no Ethereum? Basicamente, eu acho que é o pessoal ali do BTG Pactual. Então, criar um token hoje é muito difícil. Você precisa de um programador. Qualquer erro pode levar a um desastre. Que é uma pena. E eu peguei, digitei no Google. E coloquei lá no Google. Então, como criar o meu token? E eu peguei o primeiro link. E o primeiro link falava, como criar um token em 20 minutos? E eu estou tentando resolver aqui para vocês, como criar um token em 20 minutos? Você baixa um contrato, que é basicamente um código fonte. Hoje, você começa a editar as linhas do contrato, para colocar as características do seu token. Depois de 10 passos, você está com o seu contrato pronto. 11 passos. Agora, você tem que compilar o seu contrato. Então, você entra no site e você começa a compilar o seu contrato. E ali tem ali, no 13, no finalzinho. Let's hope for the best. E aí, depois que você terminou de compilar o seu contrato, você copia aquele bytecode. E você coloca ele numa outra caixinha. Você faz o deploy do seu contrato. E no final dessas simples 22 etapas, o seu contrato vai ser enviado. Então, dá para ver que... Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe criar um contrato agora? Está fácil? Está fácil. Então, dá para ver que criar um contrato é um processo difícil. E é surpreendente que com todos esses passos, alguém ainda tenha criado 190 mil contratos criados. E é que, no final desse site, ainda tem esse disclaimer. Se você quer fazer isso de verdade, Hire-se é um... Contrata alguém que tem uma ideia do que está acontecendo. Porque é bem arriscado você fazer-se entender exatamente o que está acontecendo. E é nesse cenário que o rato a nasce. A gente entende que criar um token deveria ser tão fácil quanto enviar um vídeo para o YouTube. Todo mundo, não sei quantos aqui já enviaram vídeo para o YouTube, Mas, basicamente, você grava o vídeo no seu celular, clica em publicar e o vídeo foi. Então, é basicamente isso que a gente construiu na nossa plataforma. Você preenche o formulário, coloca o número do token, Coloca quantos tokens você quer criar e pronto. Seu token está criado em 15 segundos. Eu posso criar um token aqui agora para vocês. Não tem como fazer, eu não tenho acesso aqui para mostrar para vocês. Eu só tenho no meu celular. A gente acabou de apresentar um meetup na Suíça. E lá a gente criou um token e o pessoal lá pôde comprar. Usar o nosso token para comprar tapioca. Do lado ali que a gente convenceu a mulher da barraquinha, Recebeu o nosso token e no final a gente trocou o token por fora do Suíço, óbvio. Então, mas foi uma experiência bacana. Ver todo mundo usando a plataforma. Você vai vender tapioca na Suíça. É, vender tapioca na Suíça também é impressionante. Em termos de momento, eu entendo que hoje a gente vive um momento como o dessa foto. Antigamente, bater uma foto era um processo super caro, complexo. Então, todo mundo segurava a respiração, abria o olho, sorria e era uma foto. Era caro bater uma foto. E eu acho que esse é o momento que a gente vive dos tokens. Apesar da gente ter 190 mil tokens criados, ainda é muito complexo, é muito caro criar um token. E eu entendo que a gente está caminhando na direção do que a gente tem hoje. A gente perde o celular e sai batendo foto adoidado. Bate 100 mil fotos. E a gente escolhe a melhor. E eu acho que esse é um processo super importante para essa busca pelos modelos de negócio. Qualquer um deveria ser capaz de criar um token. Uma criança de 13 anos deveria conseguir criar um token. E aí, modelos vão ser explorados de todas as formas. E a gente vai descobrir de forma coletiva o que funciona e o que não funciona. Eu acho que essa é a busca pelo que é app. É jogar o custo de criar um token a praticamente zero. E é isso que a plataforma faz. Mas isso gera um problema, que foi a origem de uma tese de doutorado, que é escalabilidade. Se todo mundo começar a criar token, que rede processaria todos esses tokens? Como é possível processar tantos tokens? Hoje, o Bitcoin consegue processar 7 transações por segundo. É a rede mais conhecida, é a rede mais famosa. O Ethereum, que é onde as pessoas criam o token, ele consegue processar 20 transações por segundo, todos os tokens juntos. Então, ainda é um número muito pequeno de transações. O Dash, supostamente, 48. O Litecoin, 56. O Bitcoin Cash, 60. Mas só o Paypal, que, assim, do ponto de vista global, é pequeno, mas é grande, é uma empresa grande, ele tem uma demanda de 193 transações por segundo. Então, nenhuma das... Nem somando as plataformas, a gente consegue processar o que o Paypal faz hoje, o que o Paypal precisa hoje. E se a gente aumentar um pouquinho mais essa visão, a Visa tem uma demanda de 1.800 transações por segundo. Então, é uma demanda muito maior do que as plataformas conseguem chegar lá. E é aqui que eu entro com o potencial do rato, a tecnologia, que foi exatamente o estudo que eu fiz lá na minha tese de doutorado, que é lá 280 páginas para quem quisesse deliciar, é de que a tecnologia consegue processar mais, ser do tamanho da Visa e até maior que a Visa. Exige um esforço todo de engenharia para que isso seja possível. A gente tem trabalhado. E hoje, nos nossos números atuais, a nossa rede é capaz de processar 200 transações por segundo. A gente tem uma testnet rodando, capaz de processar 200 transações por segundo. A gente poderia absorver as transações do Paypal e processar na nossa plataforma. O que falta aqui, no meu entendimento, é esforço de engenharia. E a gente está expandindo, a gente está aumentando o nosso time para que a gente consiga... Para a gente entender um pouquinho, eu vou tentar ser breve aqui, porque o meu tempo está acabando, eu acho que esse vídeo ilustra muito bem como funciona o Bitcoin, a blockchain. Por que que engargava? Então, a estação de metrô é um membu, para quem conhece, os vagões são os blocos e as pessoas são as transações. Então, a gente está transacionando, as pessoas vão entrando na estação. A cada 10 minutos, um bloco chega. Esse bloco, ele enche de transações, e o que sobra fica na fila do lado de fora esperando. E aí, a rede satura, porque tem tanta gente chegando, tem tanta transação chegando, que não cabe nos blocos. E assim, naturalmente, a rede satura. É isso que aconteceu em 2018, e é isso que acontece nas tecnologias de blockchain. Basicamente, tentando simplificar e resolver bastante, o que eu fiz foi juntar a ideia do blockchain, que eu acho que é revolucionária, com uma ideia que começou até onde eu... Eu vim em 2012, com o Sérgio Lerner, que é um argentino, da ideia de DAG, Tangle, que é a mesma tecnologia usada pelo pessoal do Iota. Então, o que acontece é que, ao invés das transações estarem dentro dos blocos, ao invés do vagão encher, o vagão, ele não enche mais. As transações saem dos blocos, os blocos ficam pequenininhos, os blocos são super leves, e o que acontece é que as transações, elas se arranjam, ao invés de ficarem numa Merkle Tree, desculpa, o técnico, mas elas ficam arranjadas em uma DEG, uma confirmando a outra. E quando um bloco novo entra, ele confirma todas as transações que aconteceram antes dele, de uma vez só. Não importa mais se entre dois blocos tem uma transação, duas transações, mil transações, dez mil transações ou um milhão de transações. O bloco, ele chega e ele confirma toda a cadeia anterior. E é assim que a gente consegue atirar a verdade. É claro que a análise é mais profunda que isso, eu estou simplificando aqui para vocês, tem todo um algoritmo novo de consenso, um protocolo de consenso que a gente resolve aí, mas simplificando bastante, essa é a grande diferença da blockchain quanto rápido funciona. Então, apesar da gente falar que a gente é uma plataforma de blockchain, a gente não é, a gente é diferente com a blockchain. Mas a gente faz basicamente a mesma coisa. Bom, é uma arquitetura nova, não nenhuma outra plataforma usa, e a gente está desenvolvendo do zero, a gente não está copiando ou partindo do código de ninguém. Eu vou ir rápido aqui que o meu tempo acabou. Mas a gente não cobra a taxa hoje na transação, as transações são rápidas, é uma plataforma escalável, não tem nada dessas coisas de central, coordinator, old, masternode, para tentar escalar. É uma plataforma pública, distribuída e sem permissão. Qualquer um pode entrar, não é permissão a nada. É uma rede pública e todo mundo está convidado para participar da rede. A gente tem o nosso economics, eu posso discutir aqui depois, agora não tem tempo de entrar em detalhes sobre o economics, mas ela tem uma característica que é, como a gente é muito token, a gente está fazendo, a gente já tem uma biblioteca no GitHub, que é muito fácil você embarcar o seu token dentro do seu app, dentro da sua wallet. Então, se o cliente não tem que usar a wallet da Hattel, ele pode usar a sua plataforma, o seu app, e usar o seu token. E, dentro dessa plataforma, como a gente é multi-token, a gente já embarcou nativamente a Tonics Waps entre qualquer, quaisquer país, até 16 tokens podem participar de uma transação. Então, é possível fazer a Tonics Waps de qualquer token dentro da plataforma. O que abre aí um espaço enorme para o desenvolvimento de DEX, o pessoal que acompanha esse mercado de exchange distribuída, é uma oportunidade, é simples, é nativo da plataforma. Bom, fechando só, em que pé a gente está? A gente tem uma testnet lançada, funcionando, qualquer um pode instalar, pode usar, pode testar, se encontrar qualquer problema, por favor, fala com a gente. E a gente está planejando lançar uma mainnet no mês que vem, a gente só está discutindo aí qual é o melhor timing, a gente já fechou o conjunto de features que vai ter, já está desenvolvida, a gente está discutindo qual é o melhor momento para lançar, tudo indica que o mês que vem é um bom momento. Então, a gente deve lançar a mainnet até o final do mês que vem. A gente já fez uma rodada de investimento, a gente levantou 500 mil dólares, que foi basicamente o que financiou o desenvolvimento até aqui, a gente trabalhando há um ano, mas agora a gente quer aumentar o time, e o engenheiro, o mercado está muito competitivo, porque é muito difícil trazer engenheiro, então a gente está tentando fazer uma rodada inteira de investimentos. E também esses investimentos acabam servindo para ajudar a gente a pagar as taxas, e conseguir entrar em exchanges, e montar a comunidade. Então, quem quiser participar do projeto, obviamente a gente está super aberto para conversar com o minerador, porque a rede... E aí E aí E aí E aí